Obrigado. Pra fazer feliz A quem se ama Muita calma Pra pensar E ter tempo pra sonhar Da janela Vê-se O corcovado Redentor Que lindo Quero a vida sempre assim Com você perto de mim Até o apagar A velha chama E eu que era triste Descrente desse mundo Ao encontrar você Eu conheci O que é felicidade Meu amor Música 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 Música